fala pessoal beleza seja bem vindo ao meu canal e o vídeo de hoje vai ser dedicado a essa ferinha que está aparecendo no vídeo é esse daí é o meu cachorrinho o koda ele é da raça shih tzu e é um cachorro muito meigo e carinhoso e o vídeo de hoje vai ser para ensinar ou é mostrar pra vocês como que eu faço para tosar ele em casa e dar banho em casa e eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de cuidar eu mesmo fazer minhas coisas e eu gosto de aproveitar esses momentos como ele é um cachorro muito tranquilo bom e não dá trabalho inclusive quem não tem um cachorrinho desse da raça shih tzu compre ou peça para alguém que tenha é porque esse cachorro é uma maravilha de muito fácil de você cuidar dele é é um cachorro muito carinhoso atencioso e aqui ó como vocês podem ver a tranquilidade dele ele sabe que vai ser tosado mas ele tá super tranquilo então em busca de trazer para ele sempre esse conforto e essa tranquilidade eu mesmo gosto de fazer a tosar ele em casa então aproveitando essas promoções que tem nessas lojas eu acabei comprando essa maquininha e eu paguei 59 reais estava na promoção aí o que acontece e já economizei muito que eu já usei ela umas dez vezes para fazer a tosa dele então todas as vezes quando eu faço a tosa dele é super tranquilo e você que tem essa experiência de não sei se você gosta de fazer esse tipo de serviço de cuidado com o seu pet eu prefiro fazer em casa que eu já gosto de fazer isso mesmo e aqui ó como eu vou mostrar pra vocês já comecei já coloquei um pente que que tire pouco pelo dele que eu também não gosto pelo nem muito curto nem muito alto aí aqui ó eu coloquei um pente para tirar pouco pelo dele para manter o pelo no ano no tamanho adequado que ele se sinta bem e aqui eu vou passando a maquininha devagar sempre eu começo nas costas dele na parte de cima e aí depois eu vou para as patas é na barriga no peito e por último eu acabo fazendo a limpeza na na carinha dele porque que eu deixo por último porque como cai você tá cortando pelo então sempre vai cair alguma coisa no nariz dele no olho dele então fica por último porque aí ele se incomoda menos e você fazendo um sempre essas partes primeiro ele fica sossegadinho aqui é no fundo do meu quintal é tudo improvisado é aqui eu coloquei uma mesa aproveitei o gancho da da rede aonde eu coloco a coleirinha dele e aí eu consigo manter ele nessa posição sem que ele é procure se deitar porque pensa num rapazinho sossegado é isso aqui se você deixa ele sem a coleira a primeira coisa que ele faz é sentar ou deitar em cima da mesa para ficar do jeito confortável para ele mas aí se ele faz isso aí você acaba não não desenvolvendo um serviço legal a minha experiência com com a tosa dele na primeira vez foi difícil primeiro porque eu não tinha realmente não tinha experiência e o que que acontece comprei a maquininha na primeira vez eu acho que eu gastei umas duas horas duas horas e meia para fazer a tosa dele do jeito certinho é e mesmo assim ainda acabou ficando um lugar mais alto mais baixo hoje não hoje não hoje eu já toso ele e quando finalizo parece que ele veio do do pet mesmo então a diferença é que o que que ele sempre fica super tranquilo é como ele tá no ambiente dele na casa dele ele não não se estressa nada entendeu e aí você vai fazendo super tranquilo devagarzinho é mantendo que obedecendo o tempo dele porque às vezes o que é ele fica quietinho aí ele fica mais agitado e ali você vai dosando um pouco do seu tempo do seu tempo e do tempo dele obedecendo a a regra dele né porque na verdade quando você faz isso daí você tem que obedecer o cãozinho o tempo dele o jeito dele e não o seu aí aqui ó já tô tô usando as patinhas dele as perninhas dele aí ele já já dá uma relaxada e aqui você vai devagar ó já saiu quase um um coda agora eu já soltei ele ó como que ele faz ó você solta ele da coleirinha primeira coisa que ele faz é deitar e aí ele fica ó aí agora já vou para o pescocinho dele ó e sempre você tem que passar a máquina várias vezes no lugar para deixar por igual pelo nenhuma nem mais alto nem mais baixo ó e aqui você vai indo você também que faz essa tosse em casa que gosta de fazer isso e quer compartilhar comigo a sua experiência desse seu comentário de seu comentário e a gente vai trocando ideia é porque sempre é bom também ter e conhecer experiências novas né o seu dá trabalho para fazer é tomar banho fazer a tosa e isso aqui é super tranquilo olha e aqui você vai indo ó vou aproveitar vou fazer a tosa higiênica aí dá um cheirinho nele ele gosta você que não tem um cachorrinho desse tá perdendo tempo em que é uma companhia para o filho e esse cachorrinho aqui é bem indicado eu acho que não tem nada mais prazeroso do que a gente conseguir fazer as coisas assim cuidado dos nossos animais carinhos é de uma forma carinhos assim quando a gente faz com carinho eles sentem esse carinho também né e isso é importante e agora já tô já partindo por a cabeça dele por a carinha dele aqui no caso eu vou tirar abaixar um pouco a parte de cima é consertar o a barba dele né também tem bastante vídeo que ensina tem alguns é algumas pessoas também que compartilharam sua primeira experiência e eu acabei assistindo também quando eu fiz a minha primeira tosa eu acabei pesquisando também é é no youtube e muita gente até falava que a maquininha esquenta muito não sei o que lá fica ruim de segurar aqui já quase finalizado pessoal olha como que já eu já deu uma limpadinha no no na carinha dele ó ó ó a barbinha dele já tá redondinha orelhinha também a partir é tem que tomar bastante cuidado na na orelha dele na hora de principalmente se for dessa raça cheats porque o que acontece o pelo ele cobre muito a orelha e a orelha dele é caída então você tem que medir certinho com pente para você poder dar uma paradinha senão você acaba cortando ele e aí é perigoso o rosto também tem que a carinha dele tem que bem devagarzinho tudo é que nem eu falei no no início tudo no tempo dele se ele tá estressado dá uma relaxada para ele desestressar e aí você continua aqui ó no no focinho dele eu eu acabo tirando um pouquinho do pelo também porque eu acho muito bacana isso daí eu vi não sei se é não tem um cara que ele é o canil ralph ele explica isso daí né que não pode ter muito pelo no focinho do chitos também então eu aprendi olhando os vídeos dele lá acabei eu sempre quando eu vou fazer a tose e dar banho eu acabo tirando também um pouquinho para mostrar mais o focinho dele entendeu que tem gente que deixa bem comprido e cobre todo o focinho do cachorro e aí é ruim aqui já é no banheiro já é tudo em casa também a mesma coisa que eu faço na tose eu faço no banho é sempre eu começo com a parte de das costas dele barriguinha as patas e por último eu deixo o rosto dele porque assim ele se incomoda menos entendeu e você consegue desenvolver um serviço mais rápido e com menos estresse para ele como vocês podem ver ele super tranquilo também no banho é na primeira vez também deu trabalho para dar esse banho nele tem gente que prefere mais mandar no pet shop né eu na verdade eu gosto de fazer aqui já é sequinho ele já tá seco já tá com a barbinha feitinha a rostinho limpinho narizinho limpinho a orelhinha bem redondinha ó patinha limpa também sem pelo embaixo tá muito grande nossa aqui ó mostra pra vocês ó como que tá limpinho ó a parte onde ele quando tem muito pelo aí se a casa for de piso aí ele começa a escorregar na casa ó como que tá bem limpinho ó a caldinha dele tá bem cheio de pelo agora chegou aquele momento que ele menos gosta que é colocar um um perfuminho também não pode exagerar muito tem que ser tudo um dosado esse perfume aquele tem uma fragrância muito gostosa que é o comum desse perfume aqui é sorvete de melão então você dá duas borrifada entendeu no e vai espalhando na pelagem dele na parte de cima né onde ele não consegue passar lamber e agora se dá uma na sua mão e vai na cabecinha dele que aí ele fica super tranquilo e aí